Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Diário Plano em Alta e, meus amigos e minhas amigas, listas de Commander de Ruas de Nova Capena já estão soltas aí pela Wizards, então nós já temos aí cada lista, já sabemos como que é cada Commander e já podemos aí escolher o nosso Commander favorito. E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo, tá? A minha ideia pra esse vídeo aqui, galera, é analisar sobre algumas óticas particulares, todos os Commander, né, de Nova Capena e falar pra vocês o meu top 5, né? Quais são os meus favoritos e quais foram os que eu menos gostei, né? Tentando não ser muito clubista, mas vocês sabem que no Magic the Gathering é difícil não ser clubista. E um adendo que eu faço, tá, galera? Isso aqui é uma análise muito sob a ótica de gosto. Obviamente que tem algumas coisas que a gente analisa tecnicamente falando, por exemplo, preço, jogabilidade, reprint, mas de resto, mecânicas, cores, enfim, isso tem muito a ver com gosto. Não quer dizer que os decks sejam ruins, não quer dizer que você não deva comprar o deck que eu, por exemplo, não quero comprar. E não quer dizer que você tem que comprar o deck que eu vou querer comprar. Beleza? Vamos combinar isso. E, inclusive, eu gostaria muito que vocês deixassem nos comentários aí se vocês concordam ou não da minha análise e por quê. Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá que eu já tô aqui no site da LigaMagic.com.br, o maior marketplace de Magic do Brasil. Já tem ali as listas todas prontinhas aqui. Algumas cartas já estão saindo com o preço, né? Algumas lojas já estão botando o preço nas cartas novas, outras ainda não têm preço. Então, não dá muito pra gente se guiar por esse preço aqui, né? Ela sempre mostra o preço total do menor e o preço total do maior da Liga. Não dá pra gente se guiar muito por esse preço ainda. Então, assim, ainda não dá pra fazer essa análise. Mas eu vou deixar o link dessa página aqui aí nos comentários pra vocês poderem ir vendo e acompanhando a evolução. Eu acredito que nos próximos dias, até o lançamento oficial, esses decks vão aumentar bastante de preço pra depois, conforme a galera for comprando, for saindo dos estoques, aí ele dá uma baixada e estabilizar no preço real e final deles, né? Final não, porque não existe final, né? Mas no preço real, mais próximo do real deles. Lembrando que, se vocês quiserem comprar esses produtos direto pela LigaMagic, seja o produto selado, ó, clique aqui pra comprar o deck Massacre dos Maestros, seja o produto selado, ou seja as cartas singles, né? Vocês podem comprar por aqui pela LigaMagic. E aí, usando esse meu código aqui, Plano e Nauta, vocês dobram o valor da compra, rapaziada. É isso. Aqui a gente tá vendo que a média de preço aqui começa em 275, mas vai até 350. Então, assim, se eu fosse vocês, se vocês quiserem muito, gostarem muito da lista, compraria na pré-venda. Porque eu acho que, ó, a média vai ficar por 300 reais ali, entendeu? A média ali vai ficar por 300 reais. Mas é possível que até o lançamento ele fique bem mais caro. Então, assim, se eu fosse, você garantia logo. E aí, o que acontece? Você comprando pela Liga, tá? Você usando o meu código, você dobra o valor. Então, esse 275 aqui, você dobra esse valor. A cada 100 reais em compra, você ganha um cupom pro sorteio mensal da LigaMagic. Então, se você dobrar esse valor aqui, vai dar mais de 500 reais. Então, você vai ganhar 5 cupons pra participar do sorteio. Você vai ter aí mais chances de participar do sorteio. Então, o ideal, né? Você compra o produto que você já quer comprar, você usa o meu código e me ajuda, e você ainda dobra aí as chances de ganhar um sorteio muito bacana que tem na Liga todo mês. Não deixe de usar o meu código, beleza? Então, vamos lá. Tá aqui? Não? Aqui, voltei. Estamos aqui. Galera, eu não vou analisar carta a carta, senão esse vídeo vai ficar gigante. Eu vou dar um overview das melhores cartas da minha visão e das mecânicas, né? E principalmente dos comandantes. Vou começar pelo Maestros. O Massacre dos Maestros traz o Ângelo, que é uma criatura de custo 3, uma azul, uma preta e uma vermelha. Ele é um vampiro assassino, tem Death Touch, e a primeira mágica instantânea ou feitiço que você conjura a cada turno, cada turno no seu, seus oponentes, cada turno tem Casualty 2. Então, conforme você conjura a mágica, você pode sacrificar uma criatura com poder 2 ou mais, e se você fizer isso, você copia a mágica e escolhe novos alvos, tá? E pode escolher novos alvos. E ele é 1 barra 3. O que isso quer dizer, rapaziada? Essa combinação de cor azul, preto e vermelho é uma combinação de cor muito forte pra decks controle, tá? É uma combinação que traz muito no azul o counter, o draw, no preto também tem um pouco de draw, mas tem muita remoção, sabe? Tem muita mágica assim que você sabe que você paga a vida pra fazer alguma coisa. E no vermelho também tem muitas coisas. Tem as mágicas de looting, né? Que você compra pra descartar. Tem as mágicas de dar dano, dar dano em criatura, dar dano direto na vida. Então, esse comandante, ele potencializa um deck forte de mágicas pra você fazer várias mágicas, duas mágicas ou até mais no turno. E aí, por isso que a gente vê aqui que ele tem apenas 14 criaturas e 31 mágicas, tá? É... Tem um... Assim, a maioria das criaturas vai ter uma sinergia com o quê? Com o comandante. Então, você vai poder sacrificar essa criatura e voltar ela de alguma forma do cemitério. É o ideal pra você ter nesse deck. Então, se você quiser substituir, botar alguma carta a mais aqui... Ah, Thiago, não gostei. 14 criaturas é muito pouco, não gosto. Gosto de pelo menos 20. Então, tu quer jogar com 6 criaturas a mais? Então, pensa nisso. Criaturas que, de repente, você sacrifique sem medo pra poder voltá-las do cemitério depois. Como o Squee, por exemplo, né? Então, assim, a gente já tá vendo aqui que tem alguns reprints bem legais que são bem funcionais com esse deck, né? E tem outros... E tem novas, né? Novas cartas que eu acho que trazem pra esse deck não só um poder muito legal, né? Mas, por exemplo, eu vou destacar a Sirix, que pra mim foi a melhor carta que eu vi desse deck aqui nova. Que ela é uma Fênix. 3 barra 3. Ela tem voar e race. De ímpeto. No começo de cada instep, de cada jogador, se uma criatura deixou o seu cemitério esse turno, ela... Uma Fênix, alvo que você controla, causa dano igual o poder a qualquer alvo. Isso aí é mais ou menos, porque nesse deck a gente só tem duas Fênix, né? Se eu não me engano. Então, assim, pra essa primeira... Essa primeira habilidade dela não vai fazer muito impacto porque só tem duas Fênix. Agora, a segunda é bem legal. Toda vez que outra Fênix que você controla morre, você pode conjurar a Sirix do seu cemitério. Então, assim, por exemplo, se essa Fênix aqui tiver na mesa, você consegue fazer uma baguncinha, né? De ficar devolvendo as duas. Isso vai ser bem chato pro seu oponente. Mas ainda assim, são duas. Mas por que eu gostei tanto dela? Porque, galera, ela é uma criatura lendária e ela tem o potencial de se montar um deck de Fênix, reanimate com essa carta. Eu tô muito hypado. Inclusive, deixa nos comentários se você quer ver a gente montando um deck pra essa criatura lendária. Eu tô muito animado. Eu, cara, provavelmente, se uma pessoa botar no chat, nos comentários aí que quer ver esse deck, eu com certeza vou montar. Enfim, temos muitas mágicas também. E aí vem mágica de manipular o topo, mágica de destruição, mágica de botar ficha, já que vem pouca criatura, então tem umas mágicas de botar ficha, mágica de comprar carta, mágica de destruir, que é bastante versátil. Muita mágica, muita mágica, mágica de card selection, de topo, de grimório. Eu vou destacar duas mágicas aqui que eu gostei muito do reprint, que é Confluência Mística. Eu acho que é uma carta azul muito boa. Eu, honestamente, colocaria essa carta em 90% dos meus decks com azul. Eu acho essa carta muito boa. E principalmente de revirar o tempo, que é uma carta que você... Ela é custo alto, custa 8, mas você tem um esquadrinhar que você pode exilar a carta de cemitério pra pagar 1. Pra cada carta que você exila, você paga 1. Você pode exilar 6 cards de cemitério e pagar 2 azuis pra olhar 7 no topo e botar 2 na mão. Então, é um card selection absurdo. Na parte dos artefatos, isso aqui eu achei bem ousado, tá? Eles trouxeram Grevas Fascantes, então você vai poder fazer suas habilidades com ímpeto e ele ainda protege. Pode proteger seu comandante, pode proteger outra criatura. Eu gosto bastante. E Grevas Fascantes é um artefato muito jogado no commander e bem carinho, né? Eles trouxeram Barril de Mímica que você pode abusar dele também, né? Toda vez que uma criatura sua morre, ele estampa. E aí, você pode pagar 3 e criar uma cópia da criatura estampada e aí ficar sacrificando a cópia. Cara, é muito bom. E esse cajado também, que também é um precinho, dá mais de 10 reais. E se você copiaria mais que uma vez, você copia mais de uma, mais uma, né? Uma vez adicional. Então, é um deck pra você realmente copiar muitas mágicas. E aí, vem aqui 5 encantamentos, né? Tem alguns encantamentos novos e tem alguns reprints, tá? Que é, por exemplo, visão dupla, que você, toda vez que você considerar a sua primeira mágica antânea ou feitiço, você pode copiar e escolher novos alvos. Então, é bem essa ideia mesmo, né? E, cara, essa aqui é muito boa. No começo, a sua upkeep, você cria uma token, né? Uma ficha que é uma cópia de outra permanente que não seja terreno que você controla. Eu achei esse encantamento absurdo. Ele é caro, ele é custo 6, mas, pô, no começo da sua upkeep, você ficar copiando permanente, gente, é absurdo, é absurdo, é absurdo. Eu tô apaixonado por esse encantamento. Mas, enfim, esse carinha aqui também é bom. A base de mana, rapaziada, muito boa. Então, assim, uma base de mana que é uma base de mana bem preparada pra um deck de três cores, não vai te deixar na mão. É uma base, ainda é budget, você ainda pode melhorar ela com certeza porque ela vem com várias cartas. Por exemplo, não, Paisagem Infinita ela é muito boa, né? Mas Panorama, né? De Grixis, tem Filterland, cada deck desse tá vindo com uma Filterland, então vocês vão ver aí em todos os decks pelo menos um terreno aí quase batendo entre 25 e 30 reais. Então, isso é bem legal, né? E isso aqui é uma coisa que traz benefício pra caramba pra um deck que você não precisa gastar tanto dinheiro pra melhorar a base de mana. O deck de Maestros eu achei muito, muito bom, tá, rapaziada? Depois vem aí o deck dos Brokers, Mediadores Engalanados. Na parte do Comandante, o Parry, ele é um custo 4,3,3 que quando entra em campo de batalha você coloca um marcador de escudo, né, um Shield Counter na criatura alvo. Pode ser nele, pode ser em outra criatura, pode ser nele. Toda vez que ele ataca, a criatura alvo que você controla ganha atropelar e mais X mais X até o final do turno, onde X é o número de diferentes marcadores entre os permanentes que você controla. Vamos à minha análise desse cara. Pra mim, esse cara é um cara ok. Não achei ele um comandante extraordinário. Inclusive, eu acredito que ele é passível de você trocá-lo. Eu, por exemplo, não trocaria o Angelo, mas eu facilmente trocaria o Parry. Por quê? Porque ele é um comandante que mexe muito com essa questão de marcadores, vários tipos de marcadores e o proliferar, que é pra você ficar aumentando o número desses marcadores constantemente. Só que o problema é que ele em si quer que você ataque. Só que ele quer que você ataque com ele pra você poder dar esse buff de mais X, mais X e atropelar. E aí, pra você atacar com ele, você tem que proteger. Ele é só um cara 3-3. Entendeu? Óbvio. Ah não, Tiago, eu posso atacar só com ele o tempo todo e aí ele tá com shield, ele vai ganhar mais X, mais X, vai ter atropelar e ele vai ficar um cara fortão. É, mas você concorda comigo que quando você tem um comandante que você precisa expor tanto ele, você acaba tendo que botar uma estratégia de proteger o comandante. Senão, cara, você faz ele custo 4 e aí, morreu. Aí volta custo 6. Morreu. Aí volta custo 8. e vai ter uma hora que você não vai conseguir mais fazê-lo. Então assim, eu acho ele ok, mas eu facilmente substituiria ele, beleza? Falando do deck, né? O deck, ele é um deck pragmático, tá rapaziada? É, criatura de proliferar, criatura de marcador. Criatura de marcador, criatura não sei o que lá, entendeu? De proliferar. Então assim, ele é bem pragmático, tem pouquíssima carta aqui de ramp, né? Tem a barreira de raiz, o off-roots, tem essa menina aqui também, cadê que passou? Tem a druida da incubação, é um rampzinho bom, a druida devotada também. Então assim, é um deck assim, bem, bem pragmático, cartas que você já esperaria. Tem cartas nele que eu acho que não fazem muito sentido, elas têm a questão do marcador, mas elas não agregam tanto assim no deck, sabe? E eu acho que tem um espaço, principalmente pelas cores dele, né? Verde, azul e branco, pra melhoria muito forte nesse deck. Por exemplo, uma crítica, né, que eu faço, já vou até pular um pouquinho aqui o Plane's Walk e as Mágicas, ele não tem o Ozólito, né? Que é uma, é uma, é um artefato de costume que você pode ficar movendo os marcadores. Toda vez que uma criatura sua morre, você pode mover o marcador pro Ozólito e depois você pode mover esses marcadores pra outras criaturas. Então já é uma melhoria assim, clara e óbvia. E aí, eu acho que faltou um pouquinho de coragem da Wizards de colocar o Ozólito já dentro desse deck. Voltando um pouquinho, falando sobre o Plane's Walkers, né? Eu vi algumas pessoas falando que Plane's Walkers não tem muita sinergia com o Comandante. Eu discordo um pouco, principalmente disso que eu falei, né? O Comandante nem sempre vai querer botar o marcador de shield em outras criaturas. Eu acho que na maioria das vezes ele vai querer botar o shield nele mesmo pra se proteger. E aí você tem uma, uma abertura muito grande. Eu gosto do Ajani, eu não acho o Ajani, é... Eu não acho o Ajani, tipo, igual eles fizeram no deck da Kotori, que tem vídeo aqui no canal também, que eles botaram o Jace que não tem nada a ver com deck. Eu acho que esse Ajani tem a ver com deck, eu acho que esse Ajani traz um benefício, e eu acho que tem vários outros Plane's Walkers, principalmente, é... como é um deck que tem bastante proliferar e mexe bastante com essa questão de marcadores, eu colocaria aí pelo menos uns 3 a 5 Plane's Walkers tranquilamente nesse deck. Mas, quer dizer, não tem tanto, a gente vê que tem muito menos do que a do... a do... dos maestros, mas tá ali, mágicas pra proteger suas criaturas, mágicas pra lidar com a criatura dos outros, adoro o presente generoso, eu falei em live, eu acho que é uma carta que deveria vir, se não em todo, praticamente todo deck tem branco, né? e outras cartinhas aqui novas também que eu acho bem legal, é... eu acho... cara, eu gostei muito dessa aqui, é uma remoção nova, um global novo, custo 5, destrói todas as criaturas sem marcadores nela, ela me lembra muito uma outra que destrói todas as criaturas que não estão encantadas, que não... destrói todas as criaturas que não estão encantadas, eu gosto muito desse tipo de global porque ela, ao mesmo tempo que ela é uma global muito eficiente, ela protege a sua mesa, então, tipo, toda global que você consegue destruir a mesa dos seus oponentes e não destrói a sua, é, ó, sempre maravilhosa, beleza? É... vamos aqui pro... aqui também muito pragmático, né? É... eles trazem botas de pele ligeira, não trazem, né, agrevas fascantes, vem com um kit de ramp muito parecido, todos os decks vêm com um kit de ramp muito parecido, tá? É... vem aqui com com os equipamentos também, que mexe com com marcadores também, e aqui eu gostei muito que eles trouxeram a Câmara do Oráculo, que é uma carta que eu acho muito legal, mas eu não vejo ela sendo jogada em comando, obviamente é uma carta que ela é pesada, ela é lenta, é... demora muito pra começar a rodar e fazer a habilidade dela boa, né, que é exilar o card de marcador de tijolo e é mais um marcador aí diferenciado, eu gostei. E aí vem encantamentos, né, mais cinco encantamentos também, achei bem, bem mais ou menos, né, e por fim, aqui o nosso número de terrenos bons, tem aqui o Bosque Alagado, que é a Filterland verde e azul, não botaram mais de uma, mesmo sendo três cores, só botaram uma em cada deck, tá ali seus 22 reais, talvez seja uma das mais baratas. Novamente, gosto dessa, gosto da combinação de cores, eu adoro a combinação de corbante, acho que tem cartas muito boas nesse deck, acho que tem um potencial de melhoria enorme, não gosto do comandante, então esse deck pra mim ficou bem abaixo das minhas expectativas pra ser muito honesto com vocês, tá? Passando pra frente, temos Operação dos Obscuras, gente, esse deck aqui era o deck que eu estava mais na expectativa de ver a lista, porque eu vou ser muito honesto com vocês, eu não gostei do comandante, eu não gostei da camisa, a obscura óculos, tá? Ela é uma criatura lendária de custo 4, né? Um qualquer e um mesper branco, azul e preto. Gente, desculpa, eu não vou falar os nomes das famílias, tudo bem, entendo as famílias, mas a combinação de cor pra mim vai ser sempre Ladi Alara. 2 barra 4, é um cefale de rogue, então é um ladino cefálida, adorei essa combinação de tipos de criatura, embora não tenha gostado desse novo design dos cefálidas, tá? Não gostei. Toda vez que você ataca, a criatura alvo atacante não pode ser bloqueada, maravilhosa, gosto, gosto, evasão. E aí, ela faz esse conaives, eu peço desculpa também que eu esqueci todas as mecânicas em português, tá? Então, vou meter o inglês aqui, o meu inglês, né? Enfim, da Jamaica. Ela faz o conaives, o que é o conaives? Quando a criatura faz o conaives, você compra uma carta e depois descarta uma carta. Se for uma carta não de terreno, se não for um terreno que você descarta, você bota o marcando mais um, mais um, isso é bem legal. É um loot que a gente chama, você tá comprando, descartando, então você tá trabalhando todo por todo, se você tiver fludado, ali você pode ficar descartando os terrenos, então tentar ter mais mágicas. Se você tiver zicado, você pode tentar correr atrás dos terrenos e aí descartando outras mágicas, né? E aí se você descarta uma mágica e não um terreno, você bota o marcando na criatura. E aí depois, você escolhe outra criatura atacante, isso eu achei um pouco ruim, você tem que escolher outra criatura atacante e ela é de poder menor, aí essa foi a parte que eu acho que quebrou ela pra mim. Essa foi a parte que eu acho que deixou ela é, cara, outra criatura atacante com um poder menor, tá? E aquela criatura ganha golpe duplo. O golpe duplo, eu não tinha gostado tanto porque eu achei que fugiu bastante da identidade das cores preto, azul e branco, tá? Né? O preto, azul e branco também é uma combinação de cor muito, muito de, de controle, né? E, cara, você colocar o golpe duplo que tem muito mais cara do vermelho, né? Isso é muito estranho ainda pra mim, eu não consegui me acostumar com isso. Mas no fim das contas, a gente vai entender, na verdade, me fizeram entender, né, na live, que o golpe duplo aqui é bom porque tem várias criaturas que fazem, que desencadeiam habilidades quando causam dano de combate e aí se ela tem golpe duplo, ela desencadeia duas vezes. Então, aí mudou, mudou, ficou bem melhor pra mim. Mas ainda tá esse nerf do escolher outra criatura de poder menor, pra mim é um nerf muito grande. E aí, cara, a gente tem aqui, ó, 28 criaturas, então, é um deck azul, branco e preto que não, não, não vai ter muita mágica, ele vai ser pesado em criaturas, né? E ele tem, é, algumas criaturas, alguns reprints muito bons, né, de evasão e tem umas cartas novas que vem, na minha opinião, pra, pra, olha, esse, que vale muito a pena pegar esse deck ou pelo menos as cartinhas novas. Vou dar destaque pra essa ser fálida aqui, ela é um custo 3, um 4, não pode ser bloqueada e no começo de cada, no começo do combate no seu turno, você pode fazer ela virar uma cópia de outra criatura, outra criatura até o fim do turno. Rapaziada, uma cópia de outra criatura. Imagina se o oponente tá com uma Elesh Norn na mesa, um Ulamog na mesa. Ele vai ser um barra 4 ainda, vai ser um barra 4, mas, olha o potencial de estrago. Todo combate, essa menina vai virar uma outra criatura e aí, cara, quanto melhores as criaturas dos seus oponentes, melhor ela vai ficar. Eu gostei muito dessa carta, muito. E aí, tem algumas cartas aqui que eu tiraria, umas que eu gosto, umas que eu tiraria. E aí, olha esses reprints aqui, a Lela. Pra quem não lembra, essa carta foi lançada no Brawl, lá em Trono de Eldraine, então, ela não tem muito reprint, ela tá 20 reais e é uma ótima comandante. É uma carta que vem bem nesse deck, mas honestamente, se você quiser pegar, tirar ela do deck, botar outra coisa no lugar dela e montar um outro deck pra ela, olha, é provavelmente o que eu vou fazer, né? Meu Deus, eu não aguento mais, porque eu tô com muito comando, eu tô com muito comando e respira, não vai, não vai, não vai dar, não vai dar. Custódia Elite é outro reprint, tá batendo quase 20 reais também, né? Quando ele entra em campo de batalha, você vira um monarca e toda vez que você vira um monarca, o jogador-alvo sacrifica uma criatura bem forte. Shinobi Caído saiu lá em Modern Horizons também, muito forte, toda vez que ele causa dano no jogador, aquele jogador exila dois cards do topo do Grimório e você pode jogar até o final do turno sem pagar o custo de mana. Imagina se batendo duas vezes com, né, com golpe duplo, vai ficar brabo. E por fim ali tem o Rexial, uma carta que eu gosto bastante, mas que é bem difícil de jogar, e o One também é outra carta bem legal com o Nijutsu aí. Os dois cartas ali, ó, batendo média de 20 reais. E aí, cara, aqui eu queria chamar a atenção para as mágicas instantâneas também, tá? Apesar de ser 16, só vem um pack bem legal de remoções, tá? Gosto bastante do fim absoluto, gosto bastante de espada em aratos, e aí vem duas cartinhas novas, uma que é da coleção normal, que é a oferta irrecusável, essa carta vai dar o que falar ainda, eu acho que já tá dando, né? Anula a mágica alvo não de criatura e o controlador dela cria duas fichas. Nossa, Thiago, muito ruim, você vai dar duas fichas para o oponente de tesouro, vai rampar ele, vou, mas para pagar uma mana e de repente counterar um turno extra, pô, eu tô 10 tesouros para ele, é isso. E tem essa carta aqui que eu adorei, cada criatura que você controla é, é, conaives, né? Faz aquela habilidadezinha do comandante, só que você pode fazer com que qualquer número delas dê phase out, entendeu? É, pô, é uma ótima carta assim, cara, eu não acho que isso vai ficar, por exemplo, num preço, nem metade do preço do Tefere, do proteção de Tefere, né, que você dá phase out, né, mas é uma alternativa budget para uma proteção de Tefere se o seu deck é um deck de criaturas ou principalmente se você precisa muito do seu comandante, se eu, por exemplo, tem um deck de Zur, onde o meu comandante é a estrela do deck, eu tenho que fazer ele e proteger ele até o fim do jogo, cara, ter um change of plans é maravilhoso, eu gostei muito dessa carta. Aí vem um comandinho profano que eu gostei, ela é uma carta que não tá cara, ela é, pô, não bate ali nenhum real, mas é uma carta que eu acho bem interessante de se ter em commander, né, e aí eu queria, queria dar destaque à confluência obscura, essa daqui me deixou um pouco a desejar, tá, é, inclusive eu nem falei da confluência dos brokers, vou voltar lá pra falar, é a mesma coisa, pode escolher três vezes e você pode escolher mais de um modo mais de uma vez. Até o final do turno, a criatura alva perde todas as habilidades e tem o poder base, né, e resistência, é um barra um, gostei, boa carta, boa habilidade. A criatura alva, o Conaives, achei muito ruim, tipo, muito ruim pra uma, pra uma carta Esper, pô, não precisa, ah, enfim, ok, tá no tema, mas não gostei, e o jogador alvo devolve uma criatura do cemitério pra sua mão. Eu gostei da primeira e da segunda, da terceira, da segunda eu achei uma bosta, então tipo assim, cara, honestamente, pra mim é a primeira e a terceira habilidade são as habilidades fortes dessa carta. A da, o do Brokers, deixa eu achar aqui pra vocês, meu Deus, aqui, Brokers Confluence, você escolhe uma, é a mesma coisa, né, prolifera, a criatura alva da phase out ou anula a mágica, a mágica, meu Deus, anula a habilidade ativada ou desencadeada. Cara, eu adorei, esse aqui é muito bom. Proliferar pra esse deck é maravilhoso, perfeito, mas você pode ir em outros decks também, não é exatamente igual o Connives, que é uma mecânica muito específica. O Target Creative Phase Out é ótimo pra proteger o seu Commander, como eu falei, e o Counter, a habilidade, pô, é ótimo, né, é muito difícil, às vezes a gente tem várias habilidades no Commander que acabam com o nosso jogo e a gente não tem o que fazer e você ter um Counter de habilidade é muito forte, eu gostei muito desse coisa, muito mais do que o Obscura, tá? E aí a gente vem aqui no Artefato, também tem bastante Artefato, Bichuteria do Viajante é uma coisa que eu não gosto, facilmente dá pra substituir por algo melhor, mas aquilo, né, tem que corrigir a cor de uma forma um pouco mais Budget, né, tem ali o Pota de Pele e Gero também, Ressonador Estriônico, quase 30 reais, tá batendo essa carta, então você paga 2 vira, copia a habilidade desencadeada, alvo que você controla e você pode escolher novos alvos, então é realmente pra, 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 fazer você, né, desencadear mais de uma vez as habilidades, bastante Sinete, bastante Ramp, bem legal, agora, aqui eu tinha esquecido de falar sobre duas cartas interessantíssimas, tá? Primeiro, cadê? Comando Alsteiro, maravilhoso, pra mim é outra carta, junto lá com o, a, a, a remoção do elefantinho, é outra carta que pra mim podia ser reprintado todo o comando, todo o comando e vem branco, vem o comando Alsteiro, eu amo essa carta, e aí vem esse aqui, Wreath of Return, né, custo 5 feitiço, devolve a criatura do seu cemitério para o campo de batalha virado, e aí você pode exilar essa mágica, é, em uma criatura que você controla, e toda vez que a criatura que você controla causa dano de combate, você conjura essa mágica, essa mágica sem pagar o custo, então a gente tem um comandante que faz as nossas criaturas não poderem ser bloqueadas, então você exila essa carta de uma criatura, bate com ela, não foi bloqueada, volta outra carta do cemitério para o campo de batalha, eu achei incrível, é uma cartinha nova dessa coleção, enfim, aí tem 3 encantamentos, né, tem um into deep, smuggler's chair, smuggler's chair eu achei maravilhoso, aí encantamento custa 3, começo da sua, de cada end step, você compra uma carta para cada oponente que comprou 2 ou mais cartas nesse turno, para cada oponente, e aí, você cria um tesouro para cada oponente que fez, é, 2 ou mais lendes também, nesse turno, então ele é meio que uma mistura ali, de estudo rístico com o, meu Deus, aquele encantamento com os 4 brancos lá, que bota tesouro, é o filho ali, o filho bastardo do estúdio rístico com aquele encantamento lá, muito bom, eu gostei, quero testar bastante essa carta para ver, pô, comprar carta é fácil, a primeira habilidade é fácil, e a segunda eu não acho difícil também não, enfim, e aí vem também uma base de mana bem legal, e aí o destaque é para matagal fétido, fétido que é a, a Filterland preta e branca, vamos para o próximo, tá, em resumo, tá, em resumo, é, eu não, eu não me apaixonei pelo comandante, mas eu achei ele muito bom para o deck, tá, eu não acho, por exemplo, eu não, eu não pegaria esse comandante para montar um outro deck, sabe, tipo, não acho que ele é um comandante versátil, nesse deck, nesse tipo de deck específico ele é muito bom, tá, o deck ele vem com os reprints muito bons, as cartas novas dele também estão muito boas, e eu acho que ele tem um potencial sim bem legal de melhorar ainda mais, beleza, vamos para Fúria dos Rebiteiros, esse aqui rapaziada, aí, aí galera, vocês que são Rebiteiros, vocês que amam Jundi, que é essa combinação de cor preto, verde e vermelho, vão me perdoar, eu achei esse deck muito ruim, muito ruim, vamos à explicação, custo 3, 3, 3, cada mágica de criatura que você conjura com o valor de mana 4 ou maior, tem a Blitz, né, e aí o que que acontece, o custo de Blitz, né, dela, é igual o custo de mana, o que que é Blitz? Você pode conjurar a mágica pelo custo de Blitz, se você fizer, ela ganha ímpeto, e quando essa criatura morrer, compra uma carta, e sacrifica ela, no começo da sua, da próxima, end step, então se você fizer uma criatura com flash, no turno do oponente, você vai sacrificar na próxima end step do oponente, e aí a segunda habilidade é, os custos de Blitz, custam 1 a menos, cada vez que você conjurou o comandante, então você conjurou uma vez, todas as cartas, você vai poder fazer com o custo de Blitz, né, as cartas de valor de mana 4 ou maior, e aí elas vão custar 1 a menos, morreu, voltou, custa 2, morreu de novo, voltou, custa 3 a menos, sempre assim, então, às vezes é um cara que você quer fazer mais de uma vez, né, por isso que eu acho que também ele tem o custo básico ali de 3 manas só, não daria pra fazer menos, até porque, né, é um comandante de 3 cores, então fizeram ali, tudo bem, eles poderiam fazer o custo de mana 1, e botar de repente uma habilidade ali que tivesse, né, as outras 2 manas, mas enfim, o Wizard quis fazer assim, é, aí por que que eu acho que esse commander é o pior, rapaziada, porque eu não vejo nele uma sinergia de criaturas igual eu vejo nos outros commanders, tá, eu vejo que aqui eles fizeram, o que eles fizeram foi botar um amontoado de criaturas, é, parrudas e com habilidades é, interessante, tipo, Trag Tusk, é, tem aqui Titã do Inferno, Mekka no Titã pernicioso, Vingador de Zendikar, então assim, artesão de Kozilek, você vê que eles não são mais criaturas que estão ali no deck por ter uma mecânica, uma sinergia específica entre elas ou o comandante, elas só são criaturas parrudas que estão no deck e são bastante, são 30 criaturas, eu não gostei da mecânica e da sinergia do deck, tem umas criaturas boas? Tem, óbvio, e principalmente se você não tem algumas cartinhas dessa aqui, você provavelmente vai gostar bastante de ter um primar, um artesão de Kozilek, uma quimera farfalhante e tal, você vai gostar bastante de ter um etalhe, um guardião da floresta, da flora de muraza, você vai gostar bastante de ter algumas criaturas dessas na sua pool se você ainda não tem, então é um deck bom de repente pra quem gosta dessas cores e pra quem ainda não tem uma pool bem legal de cartas, mas eu não gostei da sinergia dessas cartas com o comandante em si, essa habilidadezinha, sabe, de blitz, eu achei fraco, só que eu queria dar destaque pra esse cara aqui, esse cara aqui, o Bintown Bullies, né, esses caras no caso, é, custo 4, 4, 4, vigilância ímpeto, ele vira e o oponente alvo que tá no turno, né, coloca uma criatura não lendária alvo do seu cemitério no campo de batalha sobre o controle dele, ela ganha ímpeto, você atiça ela e no final da próxima endstep você exila, gente, o potencial que essa carta tem de fazer um deck engraçado, de botar umas criaturas horrorosas no seu cemitério e depois dar pros seus oponentes e seus oponentes se ferrarem com elas, é sensacional, eu, cara, eu tô louco por essa carta, eu não tenho um commander jundi e eu com certeza faria um commander pra esse cara, novamente, assim como eu falei da Fênix lá em cima, se vocês quiserem um commander desse cara, deixa nos comentários aí pra gente poder colocar em prática depois, beleza? É isso, é, sobre, sobre mágicas, né, não tem muito o que falar, tem, tem alguns, tem alguns vários ramps, né, algumas várias destruições, distorção caótica eu adoro, é, deixa eu dar uma olhada aqui no, no julgamento de Windgrace eu adoro também, no, na confluência dos rebiteiros, né, custo 5, você pode comprar uma carta e perder um de vida, ok, é, ele causa um de dano a cada criatura e planos all que você não controla, mais ou menos, e você pode colocar um terreno da sua mão no campo de batalha, virado, não, minta a sua mão ou cemitério, eu acho que é uma confluência ok, mas eu também não acho que excede expectativa, não acho que ela é uma das melhores na minha visão, tá galera, se você acha, se você vê ela de uma forma diferente, tudo bem, eu não gostei muito, eu acho que ela é, é melhor do que, ainda é melhor do que obscura, pelo fato das 3 habilidades serem bem, bem interessantes, principalmente quando você faz mais de uma vez o mesmo modo, né, você pode causar 3 de dano a cada criatura e cada plenos walker, enfim, mas eu não sou muito fã, a blasfemo é bom também, eu gostei bastante das mágicas, não gostei muito da sinergia das criaturas, mas as mágicas eu gostei bastante, poucos artefatos, 6 artefatos apenas, dentre eles tem um bestiário do Vivideiro pra comprar carta, muito bom, já que tem muita criatura nesse deck, e aí os encantamentos também todos voltados com sinergias pra criaturas, com destaque pra 2 aqui, Industrial Advancement custo 4, 4 né Thiago, encantamento que no começo da sua End Step você pode sacrificar uma criatura, se você fizer, você olha x cartas do Top Seu Grimório, onde x é o valor de mana da criatura, você pode colocar uma criatura entre eles no campo de batalha e o resto no fundo, uma criatura entre eles, então cara, você sacrificou um bicho ali de custo de mana 4, olhou 4 do Topo, nesse 4 do Topo tu viu um primais, uma vingança perseguidora, um sei lá, um demônio de Goiânia, satanás de Goiânia, pum, bota ele em campo, achei muito bom esse cara, principalmente se você tiver como manipular o Topo, né, e aí esse aqui também é Rain of Reaches, custa o 5, quando entra em campo de batalha você cria 2 toques de tesouro, a primeira mágica em cada turno que você conjura com um tesouro, com a mana de tesouro, tem Cascata, essa carta aqui, pode anotar aí, must, must have pra decks aí vermelhos, porque essa carta roda em 95,7% dos decks que tem vermelho, muito boa, muito boa essa carta. E aí por fim, aquele, aquele, né, base de terrenos básica, e aí eu acho que talvez esse aqui seja o mais caro, o Loda Sal do Crepúsculo, né, é o Filterland verde e preto, tá aí 38 reais, então, se você quer essa cartinha aqui nesse deck vem interessante. Por último, mas não menos importante, a Cacofonia dos Cabaretes, né, o nosso deck aí verde, vermelho e branco, que traz a Kit Canto, será que é isso que é a Cacofonia? Porque Kit Canto é meio que uma Cacofonia, né, Kit Canto, Kit Canto, eu não sei se em inglês significa alto, mas em português é engraçado, Kit Canto, quem é essa criatura? É a Kit, Kit, que Kit? Kit Canto, enfim, custa o 4,33, quando ela entra em campo de batalha, você cria um token barra 1 de cidadão verde e branco. No começo do combate, em cada turno de cada jogador, você pode virar duas criaturas desviradas, quando você faz isso, você dá mais 2 mais 2 e atropelar pra uma criatura alvo daquele jogador até o final do turno, e aí você atiça, ou seja, aquela criatura é obrigada a atacar e não pode atacar você. Vamos lá, analisando a carta em si, eu achei a primeira habilidade dela fraca, ela botar a criatura só quando entra em campo, eu acho que ela poderia botar a criatura quando ela entra em campo ou ataca, né, pô, são duas criaturas que ela precisa pra virar. Ah, você vira o cidadão e ela, é, e aí você, pô, fica sem nenhum bicho, né, na mesa, em pé, né, enfim, mas a segunda habilidade dela, eu achei bem legal. Esse deck a gente vai ver, é um deck também com uma, é, uma quantidade de criaturas boa e também com um forte, é, uma forte sinergia com tokens. Então, se você gosta de jogar com tokens, esse deck é um deck que vai ser muito interessante pra você. Eu gosto dessa carta, mas eu acho, eu acho que o Jetmir, que é o líder dos cabarete, né, ele particularmente, eu acho que tem uma, uma habilidade que potencialmente pode ser melhor do que a dela. Potencialmente, tá? Então assim, é um deck que dá pra você manter e talvez, é, agregar coisas a ele, né, talvez, por exemplo, ah, tirei o Jetmir, na, comprei esse deck e tirei o Jetmir na, na, no, no pré-release. Pô, beleza, você pode botar o Jetmir no deck ou até substituir a própria Kit Canto por ele e deixar a Kit Canto no deck. Mas vamos dar uma olhadinha. O deck vem com 22 criaturas, é ok, tá? É, vem algumas cartas de ramp, né, o Ancião da Tribo Sakura, quando o Morse você busca terreno, Durida que gera terreno, tem umas outras cartinhas aqui, que, ah, na verdade assim, eu posso resumir esse deck num deck de controle de borde, tá? Você vai controlar a borde, seja ela, não deixando que as criaturas do seu oponente ataquem você, fazendo com que o seu oponente queira atacar os seus outros oponentes, né, a formiga agitada, a formiga agitada, né, que atiça, é, o Advoquist Torzove, que faz crescer as criaturas do seu oponente, mas ele não pode atacar, elas mais ou menos fazem isso. E você tem o controle do seu borde, que é tentar encher ele de criaturas, por exemplo, o Enxame dos Cascudos, um ótimo reprint, toda vez que entra um terreno no campo de batalha, sob seu controle, você cria uma ficha 1 barra 1. E aí, se você controlar 6 ou mais terrenos, toda vez que entra um terreno, você vai, ao invés de criar uma ficha 1 barra 1, você cria uma cópia de Enxame dos Cascudos. E aí, meu filho, aí o bagulho vai ficar doido. Tem algumas cartinhas aqui legais, mas que eu, sinceramente, tiraria, tá? Não acho que são tão sinérgicas assim, tá? É, e tem outras que eu acho que são muito sinérgicas, e muito bacanas nesse deck. Então, assim, é um deck de controle de borde, seja enchendo a sua mesa de tokens, seja, é, é, bufando as criaturas dos seus oponentes, pra eles se baterem, tá? E aí vem, 21 a mais. Esse é bem equilibrado, né, 22 criaturas, 21 mágicas. Então, a gente tem o caminho pra exílio, que também tá carinho, né? É, eu gostei como eles fizeram uma, uma mescla, né, de, de cartas. Então, tem o caminho pra exílio num deck, no outro espadinha arados, gostei. Aí, ó, olha, olha o que isso aqui que é legal, ó, amuleto boros maravilhoso, muito bom pra dar indestrutível, né, perfeito. Golpe Marcial, você cria x fichas de criatura, se x for 5 ou mais, destrua todas as outras. Então, já viu, é, é limpar o, o, o board, enquanto você bota um monte de criatura. Esse aqui, mesma coisa, é, é, instantânea, né, cria x 1 barra 1, é, cidadãos, e as criaturas, você ganha, você controla, ganha um indestrutível. Então, cara, perfeito, mutação de artefato, mutação de aura, cara, esse deck aqui, tá, muito gostosinho, muito bem montado, na minha opinião, tá, dá pra se melhorar, dá, férias interior, maravilhosa, pra mim, é o conjunto, é o par perfeito, né, com a outra lá, que é essas cartas de custo 3, que destrói a permanente, e o controlador bota um bicho 3, 3, você troca uma permanente forte, por um bicho 3, 3, é, marcha das multidões. Cara, muito bom esse deck, muito bom esse deck, tá, a montagem dele tá muito legal. Novamente, pode melhorar? Pode melhorar, mas esse deck por si só, já tá com uma base muito boa, tá, e aí vem aqui, a base também de mana e tal, não sei o que, eu não gostei muito disso aqui, tá, é, por favor, se você entendeu essa carta nesse deck, bota nos comentários, porque eu particularmente não entendi muito, tá, é um custo 4 que entra em campo de batalha virado, e aí, as criaturas entram em campo de batalha virado, ótimo, até aí, tudo bem, é, você tá fazendo meio que um, um stacks, né, um, enfim, é, é, mas afeta as suas criaturas também, o que é ruim, só que você pode pagar 2, virar, exilar ele, e exilar todas as criaturas desviradas, e você só ativa isso como feitiço, então assim, é meio esquisito, eu, eu, eu não gostei muito dessa carta, achei bem esquisita, e eu ainda, tô, tô com dificuldade de enxergar o quão ela é boa nesse deck, então, a, a princípio, eu acho que eu tiraria essa carta, enfim, pra botar outra coisa melhor, porque nesse deck aqui, eu ainda tô meio perdido em quão bom ela pode ser, beleza? E aí vem os encantamentos, bastante encantamentos, 10 encantamentos, né, dar mais um, mais um pras fichas, e vigilância, né, Beastmaster Ascension, pra depois que tiver 7 marcadores, eu dar mais 5, mais 5, herança do duelista, essa carta aqui, também eles tão printando pra caramba, em vários decks que tem esse, esse negocinho de você mexer, nesse, nesse deck é bom também, que você controla a sua board, você, você faz os oponentes se baterem, e quando você bate seus oponentes, você pode dar o golpe duplo também, né, muito bom, entre outras coisas aqui, entre cartas novas, né, maravilhosa, zona do despertar, né, você coloca um Eldrazi, spawn, 0-1, todo começo de upkeep, e ele tem a habilidade de sacrificar e gerar uma mana, é, incolor, então, a potencial de você rampar, e a partir do turno 3, né, todo turno, continuamente, é muito bom, não gosta de ser com o posto avançado, acho que é uma carta que pode ser substituída, refúgio dos felidades, maravilhosa, talvez o que você possa pensar aqui é, tentar vir brincar mais um pouco, né, com essa questão de tokens, essa questão de aterragem, né, eu acho que dá pra brincar um pouco, então assim, é, e aí só pra fechar os terrenos, né, a gente tem aqui o Prado Pedregoso, difícil, é um trava-língua, é o Filterland vermelho e branca, é 21 reais, também é uma das mais baratas, mas aquela, aquela base de mana bem legal, bem ok, é, em resumo, vamos lá, agora que vem a parada, rapaziada, depois de 43 minutos, analisando cada, cada um desses decks, eu vou dar o meu parecer final, de longe, o meu deck favorito, é o deck 2 Maestros, eu amei o Comandante, eu amei a Mecânica, eu amei a lista de reprints, e eu amei as cartas novas, e ainda acho, que ele tem um potencial, de melhoria muito grande, então o deck pra mim, ele é completinho, não, não, não tenho o que reclamar, acho que é um deck, que eu vou ter bastante prazer, de jogá-lo, assim que abrir a caixa, tá, esse é o meu número 1, o número 2, e aí bem próximo, tá, pra mim, quase empatado, é o deck 2 Cabarete, então assim, Kit Canto, apesar de eu não achar, uma, o Comandante formidável, a melhor, das Comandantes, eu achei um deck, que é extremamente sinérgico, eu achei um deck bem, bem, bem interessante, de controle de borde, sem estar jogando com cores, de, de controle, né, tá jogando de verde, branco e vermelho, então você controla o borde, através de, de, de criaturas, né, de, bem, de encher sua borde, de controlar a borde dos outros, fazendo eles se baterem, é, tem cartas, é, boas de, de reprint, é, assim, reprint eu acho que tá ok, não acho nem que tá bom, mas acho que tá ok, e tem umas cartas novas bem ok também, então assim, é, é um deck que eu acho que também tá bem pronto pra ser jogado, e eu acho que tem um potencial de melhoria muito grande, sabe, tipo, tem um potencial de você deixar esse deck bem, mais redondinho, e bem mais gostosinho de jogar, e aí, empatado, empatado, é, é, com ele, mas na margem de erro, eu vou ficar, vou deixar em terceiro, né, Operação dos Obscura, é a minha combinação de cor favorita, é o deck que eu tava mais, é, é, na expectativa de ver, é o deck que o comandante em si, me deixou um pouquinho, é, é, desanimado, né, é, pela, pela, pela mecânica de você ter que atacar com os bichos, e você tá jogando de Esper, você normalmente quer controlar, você não quer ficar atacando, mas a lista dele me surpreendeu positivamente com, reprintes bons, alguns meio ruins, outros bons, mas novas cartas muito boas, tá, o destaque negativo, talvez seja até um, um ponto que eu também tenha deixado ele atrás dos cabaretes, é o Obscura Confluence, eu não gostei, eu acho que talvez seja a confluência que eu menos gostei das cinco, inclusive eu não falei da confluência dos cabaretes, né, eu passei direto, é isso, tá aqui ó, confluência dos cabaretes, cria um token que é uma cópia da criatura alvo que você controla, ela ganha ímpeto e sacrifica no começo da endstep, ok, bem bom, potencial de, né, fazer maldade, exila o artefato encantamento, remoção, quem não, criaturas que o jogador alvo controla, dão mais um, mais um, é, iniciativa até o final do turno, todas habilidades muito boas e muito relevantes, então, é isso, é, 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 eu gostei do deck, ele ficou em terceiro lugar pra mim, e aí em quarto lugar pra mim fica o, o, o Perry, o Mediadores Engranados, eu acho que o deck, ele é um deck com uma inovação legal, porque eu tava cansado de ver a Wizards trazendo, né, deck de marcadores toda hora, todo comando e toda coleção tem alguma sinergia com marcadores, tá chato demais, mas em compensação, dessa vez vem marcadores diferentes, né, marcador de mais um, mais um apenas, né, é vários tipos de marcadores diferentes, eu acho que o deck tem um potencial de melhorar muito, mas eu particularmente trocaria o comandante, não acho esse cara o melhor dos mundos, acho que ele pode, tranquilamente vir pra dentro do deck, e você tentar trazer um outro comandante, né, pro topo da lista aqui, pra poder comandar melhor esse deck. E por último, rapaziada, infelizmente, sinto muito dizer isso, mas o Jund não comprou a minha, a minha alegria, o Fúria dos Rebiteiros, os Rebiteiros foram, foi a família que mais foi esquecida da Lore, né, pra quem acompanhou a Lore, foi a família que mais foi esquecida, e eu acho que infelizmente, no ponto da questão de Commander também, eu acho que foi o que mais deixou a desejar, não gostei da habilidade do Renzi, não gostei da forma com que eles montaram, as cartas novas, né, os reprints, na verdade, desse Commander, sinto que ficou um pouquinho jogado, embora, o destaque pra mim, o que eu acho que esse Commander não é totalmente, pra mim, tá galera, pra mim, pra mim, o que esse Commander não é totalmente inútil, ou dispensável, melhor dizendo, dispensável é uma palavra melhor, melhor, esse Commander não é totalmente dispensável pra mim, por causa dessa carta aqui, o Bintal Bullies, eu adorei essa carta, e aí, cara, vou dar uma estrelinha aqui pra ele, passar ele de ano pela média, beleza? E é isso rapaziada, então, Maestros em primeiro, Cabarete em segundo, Obscuro em terceiro, Brokers em quarto, e Rebiteiros em quinto, eu nunca vou falar mediadores, vai ser sempre Brokers, Rebiteiros, essa foi a minha, a minha tier list, né, o meu, o meu, minha análise, assim, do melhor pro pior, que eu gostei, e agora, eu queria saber de vocês, rapaziada, saber de vocês aí, o que vocês acharam desses Commanders, gostaram das listas, tão decepcionados, eu vi que tem uma galera que tava meio decepcionada, quero saber, vocês tão decepcionados ou não, gostaram das listas, vão pegar algum desses Commanders, fala aí pra mim, quais que vocês vão pegar, e bota aí a tier list também de vocês, do 1 ao 5, bota aí nos comentários, quais que vocês acharam o melhor, e qual que você achou o pior, e por que, pra gente trocar uma ideia, né, lembrando mais uma vez, esse vídeo aqui, é um vídeo que é feito em parceria, com a Liga Magic, né, o maior site Magic do Brasil, o maior marketplace de Magic do Brasil, se vocês forem comprar algum desses Commanders selados, ou alguma dessas cartas avulsas, compra direto na Liga Magic, coloca o meu código PLANINALTA, e dobra aí o valor da sua compra, pra poder ganhar vários cupons, e participar dos sorteios aí, da Liga Magic mensais, se você ganhar, depois vem aqui no vídeo, deixar aí nos comentários, me agradecendo, beleza? Então é isso rapaziada, espero que vocês estejam gostando aí, vai ter muito vídeo da coleção nova, vindo por aí, e aguardem, então já se inscreve se não é inscrito, deixa aquele likezão, pra mais pessoas assistirem esse vídeo, e a gente se vê numa próxima, beleza? Ficando por aqui, beijo no coraçãozinho de vocês, e valeu!